Na qualidade de presidente da Comissão de Turismo e Desporto, declaro aberta a audiência pública com a finalidade de conhecer e debater os planos e programas de incentivo e descobertas de novos talentos para as Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. A presente audiência pública teve origem no requerimento nº 267, 2013, de autoria do Sr. Deputado Renato Andrade, aprovado pelo plenário em reunião ordinária no dia 5 de junho passado. Gostaria de agradecer o comparecimento de todos os presentes e convidar para compor à mesa os expositores. O Sr. Presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, o Sr. José Antônio Martins Fernandes. O Sr. Coordenador Técnico Nacional da Confederação Brasileira de Júdou, o Sr. Rob Nelson Félix Ferreira. Informo aos parlamentares que o segundo expositor apresentou sua... Sua excusa e não poderá participar da audiência. O Sr. Presidente da Confederação Brasileira de Esporto Aquático, Coaracy Nunes Filho. Então, ele justificou que não poderia participar da audiência pública. Antes de iniciar as exposições, quero fazer os seguintes esclarecimentos. De acordo com o regimento interno desta Casa, o tempo reservado para o convidado é de 20 minutos, podendo o prazo ser prorrogado, só sendo permitido a parte durante a prorrogação. A palavra será dada ao autor e membro da comissão, respeitando a ordem de inscrição pelo prazo de 3 minutos, dispondo os convidados ao mesmo tempo para resposta. Serão permitidas a réplica e a tréplica, prazo de 3 minutos e prorrogados. Peço, portanto, a compreensão de todos o cumprimento dos prazos estabelecidos. Em virtude da importância desta audiência pública, informo a todos que o evento será transmitido pelo portal E-Democracia da Câmara dos Deputados, permitindo a interação com o público. Perguntas poderão ser dirigidas aos expositores e serão encaminhadas à mesa por meio de nossa Secretaria. Informo que a lista de inscrição para debater encontra-se sobre a mesa. Os deputados que desejarem fazer uso da palavra deverão registrar seu nome na referida lista. Vossas Excelências somente poderão abordar o assunto da exposição, pelo prazo máximo de 3 minutos, tendo o interpelado igual tempo para responder. Facultadas a réplica e tréplica, pelo mesmo prazo. Vedado ao orador interpelar qualquer dos presentes. Informo ainda que não haverá parte durante a exposição dos convidados. Passo a palavra ao Sr. Presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, o Sr. José Antônio Martins Ferreira. O Sr. dispõe de 20 minutos. Bom, boa tarde a todos. Gostaria de complementar o Sr. Deputado Valadares Filho, presidente da Comissão de Turismo e Desporto, do qual eu cumprimento todos os parlamentares presentes. Cumprimentar também a Ana Cátia, secretária da Comissão, do qual eu cumprimento todas as senhoras e senhoritas aqui presentes. Bom, eu só gostaria, eu fiz uma... A minha exposição é mais técnica, porque eu fiz uma... Só queria fazer uma introdução. Eu assumi a Confederação Brasileira de Atletismo há menos de seis meses. É um antigo presidente. Após ficar um bom tempo na Confederação Brasileira de Atletismo, me passou essa missão, a qual eu venho aqui no plenário colocar os novos projetos da Confederação Brasileira de Atletismo e debater, estou aberto a perguntas, as dúvidas que possa, porventura, suscitar. E espero poder, mesmo dando enfoque mais geral, que nós estamos reexaminando todos os projetos da Confederação, estamos fazendo uma nova forma de atuar, também com a incundência de desenvolver o atletismo na base, ou seja, aumentar a nossa base da pirâmide. E eu espero dar umas informações gerais sobre a Confederação agora. Bom, como todos podem notar, eu coloquei um primeiro slide meio emblemático aqui. O atletismo nos últimos anos tem tido uma... ou o vento é desfavorável, ou a vara se perde, ou o bastão cai. Mas isso faz parte da competição, todos que foram atletas aqui sabem como é esse desafio de cada atleta que venha a competir em um evento de alto nível. Por acaso, eu estou na gestão esportiva há 35 anos, eu vim de empresa privada, fui atleta profissional de futebol também, era goleiro. Então, eu venho desenvolvendo em empresas privadas e públicas a gestão esportiva durante 35 anos. Fui 10 anos presidente da Federação Paulista de Atletismo, e agora, esse ano, assumi a Confederação Brasileira de Atletismo. Bom, nós estamos ainda desenvolvendo o plano 2013 a 2016 do desenvolvimento do atletismo brasileiro. Nós vamos realizar um fórum agora com todos os... A Confederação Brasileira de Atletismo, ela mudou todos os estatutos já há um ano, um ano e pouco, com oito anos de mandato agora, é uma reeleição. Os atletas votam, os atletas olímpicos votam na Confederação. São 11 atletas olímpicos que votam, os 11 medalhistas hoje. Clubes são cinco do Troféu Brasil, cinco primeiros colocados no Troféu Brasil do ano anterior. Então, o nosso colégio eleitoral são de 46 membros. E agora nós vamos fazer o fórum desse ano para implementar as novas metas do plano até a Olimpíada no Rio de Janeiro. Esse fórum é composto de toda a comunidade do atletismo e nós vamos discutir esse ano qual vai ser o plano de todas as ideias, de todos os técnicos, atletas, enfim, de toda a comunidade do atletismo, o que a gente pode implementar para poder fazer o melhor papel possível na Olimpíada. O atletismo é a modalidade que mais distribui medalhas nos Jogos Olímpicos, são 141 medalhas. É realmente uma modalidade que dentro da Olimpíada é uma das mais importantes, se não a mais importante, porque é o esporte base de todas as outras modalidades. E a gente pretende desenvolver cada vez mais a base dessa modalidade aqui no Brasil. Nós já conquistamos 14 medalhas olímpicas, 4 de ouro, 3 de prato e 7 de bronze, 23 medalhas em mundiais, entre adultos indoor e outdoor. Aqui está a relação. Eu estou passando rápido, que é bastante... O atletismo em Moscou agora, no campeonato mundial que terminou, nós terminamos com o segundo melhor resultado de todas as histórias dos mundiais que nós participamos. Então, nós fomos para décimo lugar na pontuação, onde terminamos com nove finais nas finais. Só que tivemos a infelicidade de não conquistar a medalha, que estava muito próxima no último dia de competição, com o revezamento, mas a gente pretende. Então, a gente tem aqui várias condições, porque a gente tem feito diversas palestras com atletas, com equipe multidisciplinar, nós estamos introduzindo a equipe multidisciplinar, médicos, fisioterapeutas, fisiologistas, nutricionistas, estamos levando para o mundial, agora levei para Moscou, uma equipe médica, fisioterapeutas, nutricionistas, medimos todos os atletas, peso, demos todas as condições de um desenvolvimento completo para o atletismo. Nós temos 27 federações filiadas, 494 clubes, só para ter uma ideia, lá em Moscou fiz uma reunião com a Federação da França, eles têm 2 mil clubes filiados à França, 7 mil corridas por ano, de corridas de rua. Nós não chegamos a mil corridas de rua por ano no Brasil. Nós temos 67 mil atletas registrados, 4 mil artes e mais ou menos em torno de mil técnicos. No ranking mundial 2012, temos 108 atletas ranqueados, 64 adultos, 35 masculinos, 29 no feminino, nas 34 provas olímpicas. Nós fazemos o GP de atletismo em Belém, em São Paulo, Troféu Brasil, Mundial, nós temos uma gama de 19 eventos durante o ano que a Confederação faz pelo Brasil afora. Essas são as ações imediatas que a gente está projetando agora na pirâmide. Se vocês podem ver aqui, a gente está aumentando a base. Esse é o nosso grande objetivo no atletismo, é aumentar essa base aqui, aumentar essa base embaixo, para que a gente possa ir colocando e tendo mais gente que possa participar do alto rendimento. Nós fizemos agora, em conjunto com o Ministério do Esporte, o Ministério da Educação, o Ministério da Defesa, o Atleta na Escola. Foi um projeto nosso, da CBAT, que encaminhamos à Presidência da República. Ele encaminhou ao Ministério da Educação e ao Ministério do Esporte, atingindo 3 milhões de crianças esse ano. Ainda tem muito a desenvolver. E eu estava até falando para o Fernando aqui, ele me deu uma estatística agora, que 22 mil escolas aderiram a esse projeto do atletismo esse ano. Então, esse é o nosso grande projeto para desenvolver um esporte na escola e no Brasil. E ainda a gente tem os clubes formadores, a gente pretende atingir 100 clubes formadores e atletas, detectando esse talento precoce e dando uma autonomia para que eles possam se desenvolver tecnicamente. E aí, sim, fazer o alto rendimento. O alto rendimento seria para disputa de campeonatos mundiais e campeonatos de menores mundiais, campeonatos adultos e olimpíadas. Nós fizemos uma carta à Presidenta Dilma, solicitar o maior apoio ao atletismo e ao esporte nacional. Eu também tenho militância na área sindical. e sou presidente do Sindicato de Profissionais de Educação Física em São Paulo. E a gente desenvolve todo o trabalho lá em São Paulo. E nós fizemos esse desenvolvimento com a categoria dos profissionais de Educação Física e mandamos. E aí surgiu a ideia de fazer o atleta na escola, que a gente debateu várias vezes, com o Ministério da Educação, com o Ministério de Esporte, para desenvolver na base o projeto. Só que isso há uma demora de muitos anos. Como todos sabem, para formar um atleta de alto nível, é uma capacidade de sete, oito, nove anos, dependendo da capacidade técnica do atleta. Bom, a gente tem aqui os valores do atletismo, na atitude, na minha situação e tal. Aqui é mais uma questão de... Nós temos os nossos parceiros, né? É o Ministério do Esporte, o Governo Federal, o Comitê Olímpico Brasileiro, a Nike, que é a patrocinadora dos nossos uniformes, a Rede Globo é parceira de mídia, a TV Oficial, a Caixa, que é a grande patrocinadora nossa do esporte do Brasil. Aqui é o novo organograma nosso, da Confederação. Ele está bem abrangente, e a gente está tentando desenvolver todos esses projetos. A Confederação era em Manaus, e eu recebi em maio uma carreta com 300 caixas de papelada. A gente está montando toda a Confederação em São Paulo, está desenvolvendo, criamos o organograma funcional com os parceiros. Nós temos uma comissão antidopagem, que é uma das melhores que foi desenvolvida há muitos anos na Confederação. Nós fazemos cerca de 800 exames de antidoping por ano na Confederação, e a gente tem punido, dentro das erras internacionais, vários atletas, vocês já têm visto na TV e tal, a gente tem bastante casos em doping. A gente tem a superintendência, executiva, técnica, criamos o alto rendimento, trouxemos um técnico altamente especializado, fez 12 anos de gestão esportiva em Moscou, de gestão técnica também, brasileiro, era do atletismo, foi do futebol, agora voltou para o atletismo. Antônio Carlos está nessa... Nós temos a superintendência executiva, competições, o patrocínio da Caixa é o nosso grande patrocinador do atletismo brasileiro. Estou dentro do tempo ainda? Então, esses são os nossos programas nacionais, o que a gente consegue fazer, apoia as seleções nacionais do atletismo, seleções de menores, juvenis, sub-23 e adultas. Esse ano, nós tivemos o Mundial de Menores em Donetsk, na Ucrânia, depois nós tivemos o Sul-Americano na Colômbia, e tivemos o Mundial em Moscou, tudo no espaço de um mês. Nós tivemos uma despesa com passagem no alto nível, naquele mês de julho, que a alta temporada foi um absurdo esse ano. A gente tem programas de apoio, a gente tem programas de apoio através de convênios e contratos, que a gente fornece um valor de apoio ao atleta. Desde o atleta menor, que já está no ranking mundial, até os atletas a nível de bolsa e medalha. Então, nós temos hoje apoio a cerca de 60 atletas na Confederação Brasileira. Nós temos também apoio aos treinadores, tanto no fomento nas categorias menores, quanto nos adultos. Então, os treinadores também recebem uma verba através do contrato da Confederação. Nós temos o apoio, um programa apoio aos jovens talentos. São aqueles atletas que se desenvolvem nas categorias dos clubes, que têm um desenvolvimento maior do que a média. A gente faz um planejamento técnico e recolhe esses atletas para acompanhar eles a nível futuro. Campos de treinamento, a gente tem feito muitos campos esse ano. Fizemos campos na Europa, foi na São Paulo, Portugal, Madrid, Alemanha. Alemanha, fomos para a Colômbia, em Pai, para... Enfim, nós fazemos... Porque o atletismo, ele é composto de várias provas. Então, cada prova, 100 metros, 200, é um grupo que vai para um lugar. As provas de fundo, maratonas, é outro grupo que vai para outro lugar, em altitude. Aí as provas de arremessos e lançamentos vão para outros lugares. São 24 provas masculinas e 23 femininas. Então, cada grupo de provas desses vai desenvolver para um lugar. É muito complexo a gente fazer toda essa logística de treinamento de campos no exterior. A gente tem feito também cursos para técnicos desenvolver e clínicas de atletismo, para desenvolver o mini-atletismo. Nós temos quatro centros nacionais de treinamento. Fortaleza, Uberlândia, São Paulo e Rio de Janeiro. Temos o calendário nacional, são 12 eventos nacionais que nós desenvolvemos. Tem os centros de descoberta de talentos. Nós damos verba para 28 centros no Brasil, espalhados por diversos estados. Nós temos o combate da dopagem no atletismo. Como falei, são 800 exames por ano. Nós temos o programa de corredores de elite de rua. E nós temos o programa de apoio às federações. Só com as federações, eu não tenho noção das outras confederações. Mas, que eu saiba, nós damos um milhão e meio distribuído para todas as federações do Brasil, para poderem, um milhão e meio de reais por ano, para poder desenvolver todos os programas das federações nos seus estados. Nós fazemos também a realização da IAAF World Challenge e grandes prêmios internacionais de atletismo no Brasil. Nós fizemos esse ano o GP de Belém, que é transmitido, o GP de São Paulo e o GP de Uberlândia. Nós temos apoio, nós fazemos grandes publicações com o legado ao atletismo. E nós temos um programa de heróis olímpicos. Um dos atletas que foram medalhistas olímpicos recebe uma bolsa. É um programa de heróis olímpicos que a Caixa repassa para eles, através da confederação. São dez heróis olímpicos. Nós temos o Departamento de Competições, que realiza todos esses eventos pelo Brasil. Vários. Doze competições anuais, quatro competições internacionais, cinco competições regionais, suporte a eventos nacionais e outras entidades. Ou seja, nós vamos fazer o Comprato Mundial de Veteranos. A Internacional e o Governo do Rio Grande do Sul pediu para a gente ajudar eles a desenvolverem. Nós fizemos a Gienazide agora em Brasília. Aí eles convidam a confederação a comandar os equipamentos e ajudar a desenvolver esses trabalhos. Então, além de fazer todo o nosso programa, a gente desenvolve também os programas de outras entidades. Essas são as participações nossas este ano, já em todos esses campeonatos. Campeonatos internacionais, campeonatos de cross, mundiais, foi na Polônia. De menores foi na Ucrânia, o adulto foi na Moscou, e assim vai. Também a gente faz o suporte e a convocação para alguns eventos do Comitê Olímpico na área de atletismo. Então, Jogos Sul-Americanos da Juventude, Jogos Olímpicos da Juventude, Jogos Sul-Americanos, Jogos da Lusofonia, Jogos Pan-Americanos e Jogos Olímpicos. Todos esses são nossas equipes que participam, convocam pelos resultados. As competições nossas, dentro da Internacional do Atletismo, têm um grande padrão de excelência internacional, reconhecida pela Federação Internacional do Atletismo. Nós temos vários desafios, problemas estruturais. A gente tem a qualidade principal alta, capacidade da equipe técnica para resolver todas as competições que existem pelo Brasil. E nós temos o reconhecimento internacional. Esse é o cadastro que a gente quer agora de... Todas essas pessoas estão ligadas à Confederação Brasileira. Dentro da equipe multidisciplinar que ajuda os atletas a desenvolver todas as suas questões. Todos eles recebem. A gente dá o suporte, a gente tem a Comissão Nacional de Dopagem, que é uma comissão antiga, a Nádia, a Agência Nacional Antidoping. Agora a gente não pode falar mais antidoping, antidopagem. E nós estamos com um problema grave no Brasil, que o laboratório LADETEC foi descredenciado. E a gente, possivelmente, vai ter que fazer uma situação de emergência para antidopagem nos Jogos Olímpicos. É uma situação extremamente delicada. Isso, acho que o Romário está acompanhando, é uma questão muito preocupante para quem vai realizar os Jogos Olímpicos. A gente que escala os OCDs, treina as pessoas que vão, faz os médicos, temos especialistas na área, que conhecem bastante na área internacional, são reconhecidos internacionalmente na área de dopagem, controle material, controle de arquivo. Bom, e por aí vai. Nós temos 659 resultados esse ano, em competição e fora de competição. O problema nosso é que a gente não está conseguindo importar os kits. A Anvisa, ela dificulta uma série de questões para a importação de kits. Então a gente fica até, agora com a nova agência nacional, a ABCD, a gente espera que melhore toda essa condição. Que a ABCD é uma agência nacional que está vinculada ao Ministério do Esporte. A gente está criando o Instituto Nacional de Atletismo, também, para desenvolver toda a questão técnica, todo relacionado, dos cursos, pelo Brasil e fora. A superintendência de alto rendimento e técnica. São duas superintendências que estão interligadas. A gente tem todo, aqui é uma apresentação que é mais na área técnica de alto rendimento. Aqui é auto-explicativo, a gente vai indo, cultura do sociedade. A cultura desportiva do brasileiro, ele gira muito em torno do futebol. E os esportes solímpicos não tem. Você vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, você vai debater uma modalidade, seja ela qual for, as pessoas têm uma cultura muito grande de esportes, porque eles vêm desenvolvendo desde a escola aquela cultura esportiva. A gente está fazendo uma nova passagem para um novo estádio, um novo estágio do atletismo. A gente vai tentar desenvolver todas as leis do esporte. A gente está fazendo todo um trabalho, procurando todas as áreas de interesse em volta do atletismo, do esporte. Tudo isso aqui. Se eu for ficar explicando cada detalhe, a gente vai... Então, eu vou passar rapidamente. Você vê que a gente tem uma série de áreas afins dentro do esporte. Do esporte, de maneira geral, do esporte de alto rendimento. Você tem psicologia, gestão, biologia, sociologia, matemática, estatística, tecnologia, biomecânica. Tudo faz parte do mundo que a gente está pretendendo desenvolver dentro da confederação. As justificativas são os Jogos Olímpicos, de desenvolvimento do atletismo. E esse é o nosso... E esse é o plano que a gente está reestruturando todo para realmente ter um projeto efetivo na Olimpíada de 2016. E também tem... A gente está criando a ciência do esporte dentro do atletismo, com vários tipos de comportamento, pegando entidades. Nós estamos fazendo uma parceria com o Incor, no Genoma, para estudar todo o genoma dos atletas, desenvolvimento, tudo. Então, a gente está colocando toda a formação de treinadores. Aqui a gente tem várias... O desenvolvimento dos atletas também. Aqui a gente tem um trabalho mais técnico que está sendo desenvolvido. A nível de preparação básica, alto rendimento, longe de idade esportiva, faixas etárias que a gente está assumindo. Tem uma... A gente tem um dado aqui... Eu sei que tem um dado que o Antônio Carlos colocou, que ele pegou os 100 maiores atletas da história do atletismo. Se pega um Caulil, por exemplo, na faixa etária de 20 anos. O resultado dele em 20 anos. E o resultado dele aos 29 anos, ele cresceu no máximo 7% de efetividade. Aí o Robson estava na plateia e ele falou, pô, aí ele fez a conta, o Robson Caetano, ele cresceu dos 20 aos 28, 4% da sua performance. Então, a gente... Um atleta de 20 anos, quando tem o seu melhor resultado, aos 28, ele vai melhorar no máximo, no máximo 10, 12% quando melhora muito. O seu percentual de alta performance. Aqui, foi aquela comparação. O percentual de melhora, 8%, 10%, 9%, 9% dos atletas de grande potencial no mundo. A gente está criando um banco de dados de todos os atletas hoje, para ter tudo, tudo do atleta. Você acessa lá o atleta, ele vai ter tudo, tudo que ele... Atletas de todas as seleções. Esse é o nosso projeto. A campeã olímpica, Mauro, e a Fabiana, a campeã mundial. Esse é o nosso projeto. Obrigado pela sua disposição. Agradeço ao senhor pelos esclarecimentos prestados. E passo a palavra ao senhor coordenador técnico nacional da Confederação Brasileira de Judô, o professor Rob Nelson Félix Ferreira. O senhor dispõe de 20 minutos. Em nome do presidente da Confederação Brasileira de Judô, o senhor Paulo Bandeira Teixeira, que não pôde estar presente aqui hoje, agradeço o convite. E em nome do deputado de Alarares Filho, eu faço a minha menção a todos aqui, presentes. Bom, a Confederação Brasileira de Judô, eu fiz uma apresentação muito objetiva, com dados bem pontuais e, como o projeto é visão do 2016, eu procurei pautar essa apresentação em ações que estão situadas no ano de 2012, 2013, e o que a gente tem proposto até 2016. Bom, a Confederação Brasileira de Judô, eu acho que hoje, grande parte do público tem tido acesso ao judô em função da performance dos nossos atletas. e isso não é uma coisa aleatória, não é uma situação criada pelo fator sorte. Então, é em função de um trabalho. Logicamente que o judô, quem acompanha o judô ao longo dos anos, pode perceber, pode me entender ou dar o entendimento que o judô é um esporte que veio do Japão, mas ele encontrou um campo muito fértil aqui no Brasil. Então, nós temos uma história de bons judocas que remonta aos Jogos Olímpicos de 1972, em Munique, com a primeira medalha olímpica do judô, com o Shiaki Ishii. E ao longo desses anos todos, o judô veio aí a se consolidar em Londres como o maior, o esporte com o maior número de medalhas em Jogos Olímpicos. E isso vem do talento dos atletas, da capacidade dos nossos profissionais, mas de uns anos para cá, certamente em função de um profissionalismo muito grande dentro da Confederação Brasileira de Judô. A Confederação, até no ano de 2000, ela estava mais nos noticiários em função de desmandos dos gestores do que propriamente pela glória dos atletas. E a partir de 2001, houve uma mudança na gestão e essa gestão fez com que o judô realmente desse um salto, não só na qualidade dos atletas, mas também na capacidade de gestão, na captação de patrocínios, na possibilidade de fazer com que os atletas pudessem se desenvolver em um ambiente realmente propício. Eu, como eu disse, eu pautei a minha apresentação em coisas muito específicas e muito diretas e procurei não ser muito acadêmico. Logicamente que essa detecção de talentos e como você melhora, existem diversos estudos acadêmicos que podem corroborar com cada uma das situações que eu possa citar aqui. Mas eu acho que objetivamente, no trabalho do dia a dia, a gente já consegue pontuar ou apresentar o porquê desses resultados. Bom, eu vou começar a apresentação mostrando o nosso calendário esportivo. Eu acho que a visão do calendário esportivo que o judô hoje apresenta é um fator que faz com que você tenha uma visão muito clara de porquê que o judô hoje está se desenvolvendo ou na forma que está se desenvolvendo. Então, nós temos aí o calendário de 2012. Tudo que está pontuado aqui são os eventos que a confederação ou organiza ou participa nas diversas categorias, vamos dizer, nas diversas classes. O judô competitivo, a gente pode dizer que o judô competitivo ele inicia nas classes de 11, 12 anos, que é o sub-13, depois passando pelo sub-15, enfim. Mas em cada uma dessas classes, ele é tratado de uma forma diferenciada. Para todos eles, nós temos oportunidades de participação e logicamente que junto desses eventos tem toda uma estrutura por trás que são apoiadas ou são realizadas pelas nossas 27 federações. Nós somos uma das modalidades que temos o judô ativo nos 26 estados e aqui no Distrito Federal. Então, isso são atividades, cada uma tem uma cor ali, porque um é o da base, outro são eventos nacionais, outros eventos internacionais, outros são só treinamentos de campo. Então, são atividades efetivas que os nossos atletas participam. o calendário de 2013, nossos atletas, eles não têm folga o ano inteiro. E a gente, para quem pratica esporte, para quem lida, ou milita no esporte de alto rendimento, sabe que um grande problema dos atletas em um passado recente era exatamente a falta de competição. O atleta de alto rendimento, ele precisa se botar à prova a todo momento. Logicamente que se botar à prova tem vários aspectos, mas os eventos aqui, não só de competição, mas como de treinamento, essa parte de amarelo, são tudo treinamentos, treinamentos de campo. É um fator de desenvolvimento muito grande. São dentro do Brasil e fora do Brasil. E esse já é o calendário de 2014, que já está pronto, já estava pronto, já está sendo trabalhado desde meados de junho. Alguns ajustes vão ser feitos em função de mudança de datas de eventos. Alguns eventos são acrescidos, mas acho que sair evento não sai nenhum. Bom, o judô, como eu disse, ele encontrou aqui no Brasil um campo muito fértil. Nós temos dados não oficiais, que nós temos no Brasil hoje em torno de 2 a 2 milhões e meio de praticantes de judô. Não são dados que a confederação tem, porque a confederação, ela só trabalha com os atletas, os alunos ou praticantes que são efetivamente filiados em alguma federação de judô. Mas eu acho que grande parte dos senhores aqui, das senhoras, tem conhecimento que tem o judô na escola lá do seu filho, que é com faixa preta, é uma pessoa qualificada, é um professor de educação física, mas ele não filia na federação. Ele não bota o garoto para lutar ou para competir em algum evento oficial. Mas isso não quer dizer que ele não pratica o judô. Então, o judô, hoje em dia o judô é tratado até de forma profilática. Se a criança tem problema de temperamento, bota no judô. Se a criança tem qualquer tipo bota no judô. E recentemente até a Unesco reconheceu o judô como um dos esportes, os melhores esportes para se praticar nas idades iniciais. Então, começa. A gente começa com um apoio muito grande que a Confederação Brasileira de Judô dá aos estados. Só para exemplificar, no ano de 2011 e esse ano de 2013 nós complementamos um projeto viabilizado pelo SICORV, aqui é atrelado ao Ministério do Esporte. Nós disponibilizamos para cada uma das 27 federações quatro áreas oficiais de tatame e judô. É um esporte que você não faz sem o piso ideal e sem a vestimenta ideal. E hoje em dia está crescido de alguns equipamentos tecnológicos que facilitam a arbitragem, que facilitam... Enfim, são coisas mais específicas, mais técnicas. mas a Confederação Brasileira de Judô num projeto que somado o primeiro que a gente chama de PAF, Programa de Apoio às Federações, no primeiro e no segundo o projeto somam mais de 3 milhões e 800 mil reais para disponibilizar para todas as federações, todas, 27, quatro áreas de tatames oficiais com todo equipamento eletrônico para monitoração e para placares eletrônicos. essas áreas elas servem não só para competição mas servem para treinamento de campo e era um fator de inviabilizar um treinamento conjunto no estado o fato de que ele não tinha área de tatame suficiente para colocar ali 200 atletas treinando ao mesmo tempo. E são materiais muito caros e isso fazia com que a federação não conseguisse adquirir e consequentemente não conseguia oferecer aos seus atletas e junto a isso outras ações que a gente vai mostrando ao longo da apresentação mas já dentro da confederação então nós temos as federações bem aparelhadas dando possibilidade para que os atletas se desenvolvam que os atletas participem dos eventos oficiais aí nós passamos para os eventos nacionais que são onde a confederação realmente acolhe e passa a cuidar desses atletas e de forma efetiva porque de forma indireta ele já cuidou enviando material enviando outros tipos de apoio que eu vou mencionar depois então a confederação organiza campeonatos brasileiros regionais essa é uma competição estratégica porque a gente a gente vive num país continental e isso dificultaria muito se todos os eventos eles tivessem que ser em nível nacional e esse deslocamento é muito oneroso não é para todos isso é um fator que elitiza o esporte ele elitiza pela falta de possibilidade da pessoa chegar até o evento então a gente criou os campeonatos divididos por região nesses campeonatos nós possibilitamos uma participação de um maior número possível não é maior porque senão fica inviável a realização do evento é porque a competição de duelo é uma competição muito demorada mas a cada ano nesses campeonatos regionais nós movimentamos em cada ano 2.400 atletas para chegar nesses 2.400 atletas nos campeonatos brasileiros regionais nós já movimentamos nas seletivas estaduais aproximadamente 20.000 atletas que participaram das seletivas estaduais para se qualificar para esses eventos nacionais organiza os campeonatos brasileiros na fase final então os classificados nesse campeonato brasileiros regionais eles se qualificam já para o campeonato na fase final nas classes já aí separadas sub-13 15 18 21 sênior e nesse campeonato nós movimentamos aproximadamente 1.500 atletas organizamos um troféu Brasil o troféu Brasil Interclubes que é uma forma de aproximar a confederação dos clubes porque hoje em dia a gente não tem o local de maior prospecção e maior desenvolvimento de atletas hoje em dia é nos clubes apesar de a gente ter nas escolas um quantitativo de alunos ou de prováveis praticantes ser infinitamente maior mas as condições que a escola oferece por políticas diversas ou falta de política a escola não dá possibilidade para que o aluno ou um praticante de judô se desenvolva da forma adequada isso aí pode vir a ser tema de discussões posteriores mas então a gente faz dar uma 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 um apoio ou movimenta de forma mais efetiva esse os clubes desculpa aí é organizamos também um Grand Prix nacional de clubes que é uma competição por equipes isso aí fecha o apoio que a gente tem dado aos clubes movimentando aí cerca de 200 atletas 40 técnicos seletivas nacionais em todas as classes na sub-18 21 e sênior onde nós movimentamos em cada um desses eventos em torno de 1.300 ou seja a soma desses eventos em torno de 1.300 atletas esses processos seletivos eles são é são feitos de forma que o fechamento definitivo da vaga ela só acontece num momento crucial onde não não se tem mais a possibilidade de inclusão de atletas e isso vem a ser uma porta de entrada para atletas que porventura não estavam bem em determinado momento e que entram na hora certa e venham a dar resultado nós temos exemplo a Ketlin Quadros que foi medalhista em Pequim e até 2007 ela não fazia parte da seleção principal ela entrou na última seletiva e foi medalhista e o Felipe Quintadá e o Rafael Silva que foram medalhistas agora em Londres em 2012 e até 2010 eles não estavam na seleção então são processos constantes de verificação de averiguação possibilitando com que o atleta de alto nível ele esteja sempre com a possibilidade de chegar na seleção principal ou na seleção da sua categoria para representar o Brasil damos condições dele tanto vislumbrar essa vaga como condições para ele se manter em treinamento se manter com a qualidade de preparação física manter-se bem psicologicamente manter-se bem em todos os aspectos bom fora aquele investimento que eu falei anteriormente em materiais e equipamentos que isso é uma parte mais administrativa a confederação investiu de forma consistente nos últimos três anos para os campeonatos brasileiros e os eventos nacionais garantindo a cada um dos estados mais o distrito federal os 27 a participação nos diversos eventos em nível nacional diversas classes de idade eu havia dito anteriormente que um grande problema que a gente tinha detectado é que o campeonato brasileiro primeiro que ele se concentrava nas regiões sul e sudeste porque eram os estados que tinham melhores condições financeiras para trazer o campeonato e realizar esse campeonato que sempre tem um custo em segundo lugar a gente percebia que os atletas dos estados que ficavam muito longe de onde ocorria o campeonato não importava se era da região sul ou sudeste se o campeonato fosse no norte havia pouca procura das pessoas que moravam no sul e vice-versa então criamos um programa que já estamos no terceiro ano em que nós possibilitamos passagem aérea para cinco atletas e um técnico para todos os eventos nacionais de todas as classes do sub-13 até o sênio nesses dois anos anteriores e agora completando em 2013 só em bilhetes aéreos nós oferecemos 2.550 bilhetes aéreos isso fez com que nossos eventos nacionais eles sempre tivessem como média 26 ou 25 entre 25 e 26 estados presentes um outro estado não estava presente porque não se qualificaram não se classificaram nos regionais então isso foi um salto de qualidade essa qualidade ela foi percebida imediatamente na formação das nossas equipes de base hoje em dia nas nossas equipes de base nós temos em torno de 15 estados 15 estados com representantes nas seleções juntando todas as classes que nós chamamos de base isso num passado não muito distante era uma situação quase impossível nós tínhamos aí haja vista as medalhas anteriores se a gente for contabilizar as medalhas do judô de todas que nós ganhamos as medalhas já estão divididas entre São Paulo e Rio de Janeiro todas as medalhas entre São Paulo e Rio de Janeiro nós tivemos agora na Olimpíada passada uma medalha do Piauí com a Sara Menezes a primeira mulher a ganhar uma medalha de ouro olímpica no judô e isso em campeonatos mundiais de base nós temos Rio Grande do Sul nós temos Piauí nós temos atletas de Pernambuco nós temos medalhistas em torneios oficiais importantes atletas de diversos estados do Brasil hoje em dia que não era uma realidade até pouco tempo atrás então acho que pensamos nós é lógico que nós estamos fazendo ainda uma análise mais profunda desses programas todos mas de imediato sem que a gente se aprofunde muito já dá para perceber que essa possibilidade que nós demos do atleta ir participar da competição já foi um salto muito grande nesse ano de 2013 nós isso são ações bem específicas para o incremento no ano de 2013 nós implementamos um treinamento de campo nacional junto do campeonato brasileiro sub 18 sub 21 onde nós possibilitamos que os atletas permanecessem naquela cidade foi em Salvador e foi em Fortaleza permanecessem naquela cidade durante 4 4 dias em Salvador e 5 dias em Fortaleza com todas as despesas pagas que é um fator importante também porque se você fala não, você pode vir mas só que você paga sua passagem paga sua hospedagem e alimentação mas o atleta não fica então a gente tem proporcionado com que os atletas tenham mais e mais momentos junto das comissões técnicas nacionais e junto dos outros atletas o que faz com que eles se desenvolvam e desenvolvam seu potencial de forma mais homogênea nós estaremos estendendo esse projeto dos treinamentos de campo nacionais após os campeonatos brasileiros porque nós temos outros campeonatos outros treinamentos de campo para os campeonatos de sub 15 e no futuro também o de sub 13 só nesse ano nós conseguimos só nesse ano nós conseguimos atender 136 atletas e 26 técnicos no sub 18 e 211 atletas e 26 técnicos no sub 21 com todas as suas despesas custeadas que é uma coisa importante quando a gente fala em desenvolvimento do esporte passa primordialmente logicamente pela qualificação pela capacidade de gestão e tudo mais passa pela possibilidade de você ter um recurso financeiro para esse desenvolvimento esse recurso financeiro vale ressaltar aqui tem sido possibilitado pelo governo federal através do ministério do esporte com o convênio de leis de incentivo do SICONV através da lei Agnello Piva e também de patrocínios particulares da confederação que a gente hoje a atual situação nos possibilita ter nas categorias de base isso que eu estava falando só nos campeonatos brasileiros atendimento às competições nacionais nas categorias de base a confederação organiza e garante a participação em todos os campeonatos brasileiros de base como eu já havia dito apoiamos as olimpíadas escolares que nós achamos que é uma grande vitrine onde a gente pode vislumbrar atletas de potencial porque nós temos atletas que não são vinculados a nenhuma federação e pode aí despontar algum atleta por ser uma competição escolar a confederação realiza todas as seletivas nacionais para definição dos atletas que vão representar as seleções sub-18 e 21 a gente implantou um ranking que foi muito importante para que o atleta tivesse sempre uma medida e sempre tivesse algo a almejar e isso foi para eles muito importante participamos de treinamentos específicos específicos só masculino ou só feminino ou determinado peso que a gente está com alguma dificuldade tanto no exterior quanto aqui no Brasil e com essas duas seleções realizamos treinamento de campo no sub-28 e sub-21 e organizamos curso de capacitação dos técnicos hoje através de um convênio que fizemos com o COBE nós temos uma técnica japonesa e ela tem dado todo o suporte para o desenvolvimento das capacidades técnicas dos nossos atletas a formação dela é essa capacitação técnica na iniciação e ela tem dado esse suporte à confederação isso aqui são alguns exemplos de campeonatos que as categorias de base participaram sul-americanos em todas as categorias em todas as classes a partir do sub-13 participamos em várias etapas do European Cup participamos tanto em 2012 quanto em 2013 em 2012 nós não tivemos um mundial nenhum na categoria em 2013 nós já tivemos um mundial de cadetes e vamos ter agora em Lubliana o mundial de júnior e os atletas agora que vão participar do mundial de júnior estão no Japão fazendo o estágio técnico a equipe feminina em uma universidade em Tokay e a equipe masculina em outra universidade que é mais específica para treinamento de meninos então para que a gente possa ter um melhor aproveitamento no mundial que vai acontecer agora no mês de outubro bom o investimento na base tem sido feito através de uma possibilitar um aprimoramento técnico desses atletas com participação em treinamentos e eventos internacionais até um tempo passado mais precisamente há três anos atrás os únicos atletas que recebiam investimento eu acho que no atletismo não deve ser muito diferente os únicos atletas que eram considerados de alto rendimento e que recebiam investimento eram somente os atletas da seleção principal e aí ninguém sabia porque que você tinha uma 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 defasagem entre o atleta que está saindo da base e aquele que está ingressando na seleção principal ele passava um, dois anos sem ter a performance dele era sempre abaixo do que ele representava nas categorias de base e isso foi detectado e hoje em dia logicamente o investimento na seleção principal é maior mas nós temos investimentos na monta por ano em torno de 3 milhões de reais nas categorias de base com treinamentos aqui no Brasil e fora competições em diversos tipos de eventos eventos um pouco mais suaves vamos dizer assim eventos de alto nível para que ele possa fazer a medida de forma adequada senhor Robidelso o tempo já foi ultrapassado mas eu darei mais 3 minutos ao senhor para que possa ser errado depois faremos as perguntas e entraremos no debate então são só em 2012 aqui 12 eventos internacionais 220 atletas isso tudo custeado né tudo custeado 220 atletas participaram de eventos em 8 países em 2013 foram 18 eventos internacionais com 333 atletas em 15 países só em 2013 esses atletas da base conquistaram 198 medalhas em eventos internacionais e a equipe a confederação hoje mantém uma equipe multidisciplinar com médicos técnicos auxiliares técnicos fisioterapeuta psicólogo são 12 só para a equipe de base que é completamente diferente da equipe principal são um número de medalhas né aqui tem um fator muito interessante nesse quadro de medalhas no Panamericano que é o seguinte o número de medalhas que é oferecida o número de medalhas possíveis de conquistar num campeonato Panamericano são 16 nós tínhamos 16 medalhas ou seja 13 de ouro 3 de prata e 1 de bronze né então aqui o Panamericano são quadros estatísticos que a performance esse investimento através desse gráfico é possibilitado que esse investimento tem valido a pena na categoria principal a gente tem feito aí realizado nos últimos 4 anos nós realizamos eventos internacionais dentro do Brasil isso faz com que o atleta tenha a possibilidade de participar de eventos sem um custo muito elevado né isso foi muito importante para atletas nossos ganharem experiência realizamos Grandes Lã Judô que é uma das etapas do circuito mundial e esse ano de 2013 realizamos o campeonato mundial de judô realizamos desafios internacionais treinamento de campo né investimento é praticamente o mesmo da mesmo formato né então participamos de diversos eventos do circuito mundial por que mesmo porque se não participar não qualifica no ranking e hoje em dia participar dos jogos olímpicos você tem que ser ranqueado no ranking mundial da federação internacional e mantemos uma equipe multidisciplinar de 26 profissionais aqui o desempenho de 2012 2013 não fechou ainda mas tivemos 61 participações em eventos internacionais né desempenho nos jogos olímpicos né também recente aí está o quadro de medalhas do judô né nós alcançamos 19 medalhas o melhor resultado do judô brasileiro na história dos jogos olímpicos o judô passa a ser o esporte que mais trouxe medalhas para o Brasil em jogos olímpicos né são 18 19 do judô 17 da vela e aí vem né até um tempo o atletismo ficava ali nos perturbando e tal e resolveu dar uma folga para a gente é tivemos então em Londres uma medalha de ouro e três bronzes né sendo que a medalha da sala veneza a primeira de uma pirroguense de uma de um atleta do norte do país e a primeira do judô feminino em jogos olímpicos e aí o mundial que nós acabamos de realizar na semana passada nós também tivemos uma participação brilhante e com uma medalha de ouro duas medalhas de prata e três bronzes a primeira medalha de ouro feminina campeonato mundial de judô isso temos certeza absoluta que foi um fator casa né foi um investimento muito grande que nós fizemos para trazer esse mundial para o Brasil mas o fator casa nos deu essa possibilidade e até um dado interessante que eu anotei que tem a ver com essa comissão também só esse campeonato mundial de judô só de pessoas ligadas a realização do evento nós tivemos uma taxa de ocupação de 800 apartamentos no Rio de Janeiro quer dizer a modalidade esportiva fomentando o turismo tá agradeço a todos aí desculpa se faltou alguma informação e desculpa se eu fui objetivo demais e não sei se era isso que a comissão estava aguardando agradeço as palavras do senhor Rob Nelson Félix Ferreira passaremos agora aos debates né nós temos deputados aqui escritos inclusive ao autor do requerimento mas antes de passar a palavra ao autor do requerimento nosso querido deputado Renato Andrade eu farei duas perguntas aos queridos expositores mais precisamente três perguntas que seria basicamente para os dois que os dois possam responder o professor Sérgio irá fazer algum questionamento o vossa eleição irá fazer então como tem dois parlamentares inscritos o presidente e o autor do requerimento então eu faria as perguntas depois passarei ao autor do requerimento e vocês podem juntar as perguntas e fazer os esclarecimentos a primeira pergunta que eu faria é qual o ponto de conexão entre os programas do Ministério do Esporte o Segundo Tempo o Mais Educação o Esporte e Capacitação Profissional entre outros e as federações e confederações então eu queria fazer esse primeiro questionamento a vocês a outra as leis que regulam a área esportiva tem alcançado positivamente os atletas e se há algum tipo de impedimento para que atletas em início de carreira tenham acesso a esses recursos de incentivo e a última pergunta que faria para vocês é em relação a escola brasileira a pública e a privada se vocês acham se na opinião de vocês ela está apta a despertar a vocação dos atletas e se não está na opinião dos senhores o que pode ser feito para tanto já que você fazer investimentos sendo um desporto educacional uma grande oportunidade na revelação de novos atletas então esses eram os três questionamentos que eu queria fazer aos senhores e passando agora a palavra ao todo o requerimento adaptado Renato Andrade Boa tarde Sr. Presidente Valadares Filhos deputado que tem conduzido bem a comissão de desportos e turismo doutor Roberto doutor José Antônio primeiramente uma crítica em relação nós temos notícia que o país tem duas pistas de alto rendimento seria Belém Manaus queria saber se essa informação procede a pista de atletismo durante a exposição que foi feita um país que vai ser de uma olimpíada não ter um departamento de DOP um laboratório para fazer análise é uma situação que a gente não está aqui para criticar nós estamos aqui para fazer uma parceria tentar ver o que pode ser feito unir forças porque isso não condiz com o país que vai sediar uma olimpíada vai ter uma projeção mundial e uma situação dessa infelizmente a gente fica até preocupado como nós vamos participar de uma olimpíada o turista a população mundial vai levar daqui só a imagem bonita do Rio de Janeiro que o Brasil é um povo acolhedor hospitaleiro então isso deixa a gente numa situação de certa preocupação uma pergunta que eu queria fazer para o presidente da confederação brasileira de atletismo é qual a expectativa de medalhas de rendimento em relação a olimpíada de Londres a participação do Brasil na olimpíada de Londres qual que é a expectativa agora na olimpíada de 2016 no Rio de Janeiro e a outra pergunta qual a chance assim de um atleta por exemplo do interior desse país da minha cidade de Passos em Minas Gerais um atleta do Maranhão do Pará do Acre enfim um atleta de de qualquer parte do interior do nosso país qual que é a possibilidade dele estar participando de uma olimpíada dele ter o seu talento descoberto de que forma como que ele poderia estar tendo essa oportunidade de estar representando o nosso país porque na prática infelizmente eu deputado federal Renato Andrade não vejo uma ação de descoberta de novos talentos se acontece não está chegando a população porque aonde eu ando trabalho quase em 70 cidades vem fazendo esse questionamento e isso infelizmente principalmente em relação ao atletismo que eu acho que ele dá oportunidade ao atleta a população mais carente aquela população mais humilde e que naquele nesse esporte que ele possa ter essa chance de de representar o país ou de que ele não seja um medalhista mas que ele seja uma que ele tenha uma oportunidade melhor de vida então são questionamentos nesse sentido que eu queria fazer para o nosso presidente José Antônio em relação ao judô parece que o judô está sempre tendo uma evolução igual foi dito em relação a recursos financeiros a gente sente que sempre tem até um número de medalhas nas Olimpíadas já é um sinal um resultado na prática então são esses questionamentos senhor presidente agradeço a oportunidade agradeço a atenção dos senhores de estarem aqui presentes podendo juntos tentar o melhor caminho para o nosso país muito obrigado obrigado ao autor do requerimento deputado Renato Andrade agora passarei as respostas aos expositores iniciando pelo senhor José Antônio Martins Fernandes bom obrigado aos nobres deputados que realmente estão fazendo questões desenvolvendo questões muito importantes para o desporto nacional é começo por como o senhor achar melhor pode ser pelas minhas perguntas pode ser pelas perguntas eu vou começar pelo deputado Renato realmente eu não quero aqui fazer uma comparação de esporte seria da minha parte até porque o judô hoje está numa dianteira no qual o atletismo já fez parte mas e a natação também são as três grandes modalidades mais o vôlei e mais o basquete são as cinco grandes confederações do Brasil que vem desenvolvendo o esporte com grandes entidades eu diria uma reflexão não é comparação é reflexão de base quantas piscinas nós temos no Brasil quantos clubes tem piscina no Brasil qualquer clube tem piscina no Brasil se não tiver piscina não tem frequência quantos prédios tem piscina no Brasil o Brasil é um país tropical quantas academias judô tem na cidade de São Paulo Roberto você sabe é uma são muitas quantas tem no Brasil academias que fazem luta judô eu diria que são muitas muito mais que o atletismo o atletismo é um esporte difícil é um esporte de situação precária de condição de prática o deputado falou bem quantas pistas nós temos condições no Brasil são bem mais que duas mas não são tantas que a gente não possa contar tem em São Paulo que nós temos oito pistas sintéticas de nível mas eu diria que no Brasil não tem mais que 30 40 pistas de nível então se uma pessoa que quer praticar atletismo queira lá do interior do estado ele tem que ou vai procurar uma escola pública ou privada já emendando com a pergunta do nobre deputado ele vai ter uma deficiência muito grande nenhuma escola pública nenhuma escola privada tem pista no Brasil quantas universidades tem pista no Brasil a USP não tinha até um mês atrás até dois meses atrás a Ubra tem duas agora o governo federal está fazendo uma pista em cada universidade federal é uma iniciativa que eu diria muito boa mas é agora entendeu então eu não estou fazendo crítica não estou comparando estou dando a realidade o raio x da realidade nós não podemos desenvolver modalidades o atletismo é um esporte base para a série e para todas eu não vou comparar com os Estados Unidos seria covardia qualquer high school qualquer elementary school qualquer universidade não tem uma pista tem um campo enorme esportivo mas na Europa a gente viaja muito o judô também então você vê muitas coisas pelo mundo que não condiz com a nossa realidade e não é por isso também que não se pode que não se pode fazer esporte se pode fazer esporte mesmo sem condições o dinheiro também não é o principal motivo que você não possa desenvolver aí vai muito da capacidade técnica de cada área de cada técnico em cada setor em cada escola aí eu já emendo com a pergunta das escolas dos profissionais dos professores da educação física no Brasil eu estou muito à vontade para falar nisso porque eu sou presidente eu fundei o primeiro sindicato no Brasil em São Paulo dos profissionais da educação física então eu tenho contato com toda a realidade do mundo da educação física a educação física hoje totalmente ultrapassada no Brasil nas escolas o modelo hoje ele não é um modelo prático esportivo nas escolas ele é um modelo filosófico nas escolas a educação física foi retirada uns anos atrás da obrigatoriedade nas escolas como que a gente quer desenvolver o esporte no Brasil nesse sentido são questões que a gente precisa realmente provocar e debater o que a gente espera qual vai ser o legado esportivo para o Brasil de uma Olimpíada e uma Copa do Mundo eu estou lendo nos jornais estou lendo as coisas que a Copa do Mundo e a Olimpíada vão ser só os estádios ou as construções esportivas e o legado e as vias públicas os metrôs as outras questões sabe então eu acho que aqui é o cenário ideal para a gente poder levantar essas questões a toda a sociedade brasileira nessas questões tão cruciais que o esporte está merecendo agora a gente tem programas os programas estão crescendo estão começando o Fernando me passou aqui ele está no Ministério fazendo esse levantamento nós tivemos esse ano num universo de 145 mil escolas 22 mil escolas participaram do atletismo desenvolvendo atletismo é um início é uma árvore que está crescendo vai dar frutos mas não é agora esse fruto vai dar daqui 10 anos 12 anos 15 anos se continuar entendeu deputado então eu acho que são reflexões são momentos que a gente precisamos analisar todos achar soluções achar caminhos para que a gente possa desenvolver esse trabalho todo não sei se deixei a senhor com a palavra bom mais uma vez eu gostaria de agradecer pela oportunidade de poder falar um pouco do esporte que no meu caso eu tenho uma vivência desde sempre que eu pratico eu pratico judô eu sou faixa preta de judô eu pratico desde os 8 anos de idade e pautei minha vida ou segui minha vida toda dentro do judô em relação ao que o o presidente perguntou sobre as políticas governamentais de incentivo ao esporte eu acho que nesse ponto específico o governo ele avançou muito ele avançou muito hoje em dia nós temos políticas de incentivo ao esporte muito consistentes a lei de incentivo ao esporte é uma lei que realmente funciona e realmente tem dado condições daquelas modalidades esportivas que são organizadas logicamente que tem um corpo técnico que tem condições de fazer fazer o projeto captar o projeto prestar conta do projeto de forma efetiva o projeto a lei de incentivo tem ajudado bastante o se conv só na minha na minha pasta dentro da confederação do judô nós conseguimos aprovar projetos de valores próximos a 3 milhões e 600 mil reais né e então são realmente acho que é uma política que deu certo e já é efetiva e já tem sido muito bem aproveitada além disso nós temos aí a bolsa atleta que também dentro do judô é uma coisa que tem possibilitado muito né é uma forma de massificar o investimento porque os pedidos de bolsa atleta que nós temos lá dentro da confederação elas são eles são oriundos de todos os estados de todos os estados nós temos solicitação de bolsa atleta e aprovação do bolsa atleta porque os requisitos aos quais são solicitados e são discutidos junto com a confederação esses atletas eles são possibilitados de de cumprir porque os requisitos são título em tal evento a confederação possibilita que esse atleta vá ao evento tenha condições de ganhar o título nesse evento e a partir daí pleitear bolsa atleta então as políticas de investimento no atleta tem sido muito efetivas o segundo tempo eu como a gente lida mais com rendimento temos área dentro da confederação que trabalha efetivamente com o segundo tempo a confederação brasileira do judô hoje tem um projeto que é bancada pelo um dos nossos patrocinadores que chama-se avança judô que hoje nós contamos com 15 núcleos e 3 mil atletas esse é um projeto social da confederação que é bancado exclusivamente e ele em algum em algum momento ele se utiliza do segundo tempo então quanto a isso eu acho que o governo logicamente que sempre pode melhorar e o e as pessoas que estão por trás desses projetos são pessoas que a gente tem uma ligação muito próxima e a gente vê que eles realmente sempre estão buscando sugestões para melhorar esses programas de incentivo quanto ao esporte na escola realmente o presidente José Antônio foi muito feliz eu sou professor de educação física e em determinado momento eu me desludi com educação física escolar porque a despeito de nós termos os jogos escolares brasileiros que são uma grande olimpíada são que terminou agora inclusive com 12 a 14 anos o esporte na escola ele está completamente dissociado do rendimento então você não pode você não tem como buscar os atletas dentro da escola para trazê-los para dentro da confederação que são as entidades que tem a incumbência de levar o atleta ao esporte de alto rendimento e a gente sente uma dificuldade muito grande a não ser alguns esportes eleitos dentro das escolas a grande massa das modalidades esportivas elas ficam fora desse planejamento das escolas então você não tem os atletas que realmente representam as escolas que ganham medalhas nas olimpíadas escolares são basicamente vôlei, handball basquete futebol alguma coisa assim os da natação os do judô os do atletismo são todos eles vinculados a clubes que eventualmente vão participar dos jogos escolares representando a sua escola mas eles não praticam nas suas escolas eles praticam nos seus clubes nas suas academias e vão representando a escola a escola se apropria do atleta aos 45 do segundo tempo e manda para as olimpíadas escolares então acho que falta políticas adequadas e vontade política para reverter esse quadro a outra pergunta que você tinha feito em relação a a questão do se há impedimento feito em relação aos recursos que são disponibilizados pelo governo federal em atletas início de carreira não a gente tem que tem que tem que dar um entendimento do que é atleta início de carreira a gente nós temos a prática esportiva a partir da prática esportiva nós temos aí o atleta em período de formação e nós dentro do judô consideramos que ele ele ingressou na na carreira esportiva como atleta a partir dos 17 anos nós damos todo o suporte para os atletas de 11 e 12 anos e 13 e 14 promovendo eventos promovendo capacitação promovendo então dentro nesse sentido eu acho que dentro do judô não existe impedimento e com esses projetos aí de segundo tempo projetos porque os projetos de leite científico ele pode ser tanto na área educacional quanto na rendimento então acho que sabendo aproveitar pessoas interessadas em aproveitar o governo federal hoje sim tem dado essa possibilidade claro que sim só tem a palavra só queria complementar realmente deu uma abrangência também nessa situação os problemas estruturais tanto do judô atletismo e da mutação eles são bastante semelhantes na forma conceitual do processo os atletas passam pelas mesmas questões o mesmo maturamento de competição em relação ao atleta iniciante hoje nós temos o governo federal tem 5 mil bolsas atletas todos acho que 17 estados não me falha a memória tem leis incentivos fiscais lei de CMS alguma coisa nesse sentido que abange também bolsas estaduais os clubes já financiam os atletas nós temos outros projetos segundo o tempo projetos de financiamento as confederações também ajudam os atletas então eu estava até conversando aqui antes de começar eu acho que o financiamento público ao atleta hoje ele ele é muito melhor do que era antigamente muito melhor claro que na idade escolar você não pode colocar o atleta remunerar o atleta na idade escolar eu acho que aí já é um exagero então o início de carreira do atleta ele começa na idade escolar para ter um financiamento ele vai ter que se destacar não tem jeito ele vai ter que ter resultado vai ter para conseguir os primeiros patrocínios lá para os 16, 17 anos já começam a ter essa movimentação então o atleta iniciante ele vai ter que ter o campeonato escolar vai ter que viajar já é um grande incentivo ele tendo essa questão de poder saber que vai ter uma competição no estado a nível nacional e a nível internacional essa é a grande é o grande fomento do atleta ter um rendimento para procurar sempre melhorar e sempre alcançar a competição superior lá em São Paulo a gente fazia com o atletismo uma competição nós treinando fizemos o campeonato escolar com 300 ou 400 escolas nós testamos 15 mil alunos todas as fases finais a gente trazia para São Paulo do interior todo eles vinham com ônibus a gente pagava ônibus pagava alimentação e hotel tinha atleta que nunca tinha ficado em hotel técnicos a gente trazia as escolas isso aí é o grande incentivo para você desenvolver o esporte nos estados e assim vai para o nacional competições nacionais e competições internacionais então até a idade escolar é esse o movimento que tem que se ter e aí sim a partir dos 15 16 anos o financiamento público que hoje já está muito melhor do que é antigamente era essa a complementação Obrigado senhor José Antônio pela complementação passa a palavra agora ao próximo inscrito deputado Celino Popó Boa tarde a todos boa tarde presidente boa tarde presidente da técnica da confederação nacional de judô presidente da confederação em Salvador Salvador não Laura de Freitas está construindo o centro olímpico de judô isso vai ser muito bom eu tenho um filho que faz judô também a faixa amarela de judô popózinho verde popó que se foi pro judô mas fazer o que e só parabenizando apesar que a gente sente falta do Aurélio Miguel do resultado dele em 88 em Seul e o Rogério Sampaio em 92 em Barcelona e acho que a Sara Menezes também nas últimas Olimpíadas esse intervalo de 92 até 2003 foi as últimas Olimpíadas eu sei que hoje já tem o Bolsa atleta o faz atleta o atleta o ouro que tem depois de certos tipos de medalhas o ouro o prato bons ele tem um bônus maior de valores de ajuda depois que surgiu todos esses benefícios para os atletas aqui não era mais fácil ganhar medalha do que antigamente quando não tinha com o Aurélio Miguel e o Rogério Sampaio que foi assim duas Olimpíadas seguidas que foi uma coisa impressionante que muita gente nem esperava porque normalmente vem outros esportes que tem aquele como espelho aí que é também uma medalha e foi duas medalhas em duas Olimpíadas Barcelona e Seul e esse intervalo de tempo de uma medalha para outra o que que significa qual foi o planejamento depois disso será que parou e depois voltou por causa dos benefícios melhores de Bolsa atleta porque naquela época que eles dois ganharam não tinha nada não tinha nada só a força de vontade o tatame e o kimono e depois disso não aí começou os centros olímpicos fisiologista nutricionista os tatames melhor melhores tatames melhores kimonos tudo né e essa é a primeira pergunta para o senhor né e depois vou fazer uma pergunta logo para seguir antigamente tinha Zequinha Barbosa Joaquim Cruz o próprio que hoje a comentarista foi da Esporte TV tem o André Domingos o Robson Caetano eu cheguei para um Pan-Americano de 95 com o Robson Caetano depois teve um intervalo nessa 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 fase e também muito parecido com o com o judô né o que o que o que a gente pode pode esclarecer nesse momento aqui essa comissão as pessoas estão nos ouvindo aqui por que esse intervalo tão grande de um tempo o box foi 45 anos pelo menos vocês vocês teve um intervalo menor do que o box o box esteve em 64 se eu não me engano com com servilho de Oliveira e foi ter esse ano com os amagustes né os dois irmãos e aqui atribui né esse tempo assim assim né das conquistas de medalhas bom é primeiro agradecer a presença do novo deputado e agradecer a oportunidade de esclarecimento é bom eu disse anteriormente que o judô ele veio para o Brasil com os japoneses lá na década de 30 né com as primeiras imigrações e ele encontrou um campo muito fértil aqui no Brasil né excelentes professores ainda oriundos do Japão e que fizeram também outros excelentes professores basicamente como eu havia dito em São Paulo e Rio de Janeiro né a quase totalidade das medalhas do Brasil nos períodos passados são de paulistas né uma outra do Rio de Janeiro tem o Flávio Canto mas a quase totalidade de São Paulo então era única exclusivamente em função do talento e do esforço né dos atletas a ESPN acabou de lançar um filme agora sobre a vida do Rogério Sampaio que é muito interessante quem puder ver né vai ver lá que os atletas para a Olimpíada de 2000 quase competiram pela Bolívia bom enfim esse intervalo no judô ele não foi um intervalo tão grande sem te levar em consideração que depois do Rogério nós tivemos medalha em todas as outras Olimpíadas inclusive com duas de prata uma com o Thiago Camilo em em 2000 não uma com o Thiago Camilo em em 96 e em 2000 com o Norato né então foram duas de prata e no judô se perde por detalhes acho que é igual no box se perde por detalhes muito pequenos e a gente costuma dizer que é uma medalha olímpica é uma medalha olímpica logicamente que a esperança é sempre pela medalha de ouro né porque dá uma visibilidade maior para a modalidade para o Brasil em si em função dessa contagem que é feita de número de medalhas de ouro como o Brasil o país é campeão em função do número de medalhas de ouro que ele conquista e essa contagem tá só para ter uma só para que todos saibam o COBE o COI ele não faz essa contagem para o Comitê Olímpico Internacional onde existe o país vencedor os Estados Unidos ganhou X medalha China não tem o país vencedor né essa é uma contagem comercial que os países usam para né para se se promoverem né e para é alimentar mais investimentos e tal é e nesse intervalo nós tivemos cinco medalhas de ouro mundial né em 2005 com com o João Derli depois em 2007 João Derli o Thiago Camilo e o Luciano Correia né e várias outras medalhas é eu creio que não o planejamento não foi falho né o judô ele sempre tem mantido uma constância desde 94 em Atlanta desde 84 em Los Angeles até agora a gente não saltou nenhuma medalha nenhuma Olimpíada sem medalha que seja bronze ou prata ou ouro mas até mais de uma né a gente não saltou nenhuma medalha logicamente que todo o planejamento é feito buscando a medalha de ouro esse em 2012 nós cumprimos uma meta que eram quatro medalhas e sendo uma de ouro e uma medalha feminina então nós cumprimos todas as quatro metas impostas os quatro objetivos que foram colocados pelo nosso superintendente técnico de equipes principais o planejamento ele tem tem sido feito com vistas a sempre um incremento né existe aí já uma cobrança para seis medalhas em 2016 provamos com esse mundial que é possível ganhamos seis medalhas no mundial o maior mundial já realizado em todos os tempos né mas quem teve oportunidade de participar dos jogos olímpicos sabe o quanto que o fator emocional nos jogos olímpicos ele influencia né então atletas favoritíssimos ele o favoritismo dele vai para o espaço questão de milésima de segunda né mas o planejamento a confederação tem feito tudo para poder realmente mostrar que o investimento que o governo que as empresas privadas tem feito nele no judô tem valido a pena né haja vista aí o centramento lá em Lauro de Freitas que vai ser um dos mais modernos do Brasil e a gente deve inaugurar já logo no mês de abril de 2014 o primeiro é um prazer estar falando com um grande atleta conhece profundamente os caminhos para se ganhar um título importante uma medalha e eu também diria o seguinte você tem muita razão nesses nesses processos que um certo tempo em algumas modalidades mas se se a gente pudesse ir no mercado e comprar uma medalha seria muito legal o dinheiro ajuda para formar um atleta sem dúvida nenhuma você tendo todas as condições em volta do atleta vai ajudar mas isso não garante que ele vai ganhar isso é uma questão quando você fala o atletismo é bem parecido com o judô também a gente vem ao longo dos anos conquistando uma medalha você falou citou o Zequinha e o Joaquim Cruz se eu tivesse um atletismo um Ademar um João do Pulo todo ano seria fantástico o Joaquim Cruz é um atleta extremamente fora da faixa padrão e a gente veio depois apareceu um padre que derrubou o Wanderlei na maratona aí depois a Malhen ganhou a Olimpíada mas antes tem os realizamentos que sempre ganharam medalhas aí veio a organização de Pequim que perdeu a vara da Fabiana aí na Olimpíada em Londres o vento derrubou ela foi a única Olimpíada que nós não tivemos nesses anos recentes falando que a Olimpíada que não teve uma medalha uma medalha pelo menos e agora a gente até no Mundial a medalha o atletismo ele é muito disputado no último Mundial tinha 206 países disputando ele é por grupos de países que dominam por exemplo velocidade 100, 200 metros é o Caribe e Estados Unidos ninguém fura não tem jeito é Jamaica Estados Unidos e as ilhas ali do Caribe aí você vai para meio fundo e fundo ninguém fura os quenianos etíopes no norte da África não é por questão de treinamento é questão o único país que está furando eles é o Brasil tem o Marius que ganha as maratonas foi quinto na Olimpíada agora os dois meninos nossos foram sexto e sétimo na Olimpíada na maratona então a gente tem uma tradição boa em fundo aí você vai para a força força remessa e lançamento ser o leste europeu a antiga União Soviética e os países em volta a nossa tradição no Brasil eu tenho falado os técnicos às vezes discordam um pouco é saltos agora está vindo uma nova geração de salto com vara temos uma geração boa a gente vai fazer um grande mundial no próximo em Pequim que vai ser em 2015 uma grande Olimpíada no salto com vara nos saltos também salto triplo salto em distância nos revezamentos complementando o deputado Renato quer dizer em Londres nós não tivemos o atletismo falhou e eu não estou aqui defendendo a antiga gestão nem a nova também era a base de apoio como São Paulo era a base de apoio da seleção a tendência no próximo mundial é a gente já participar de 12 finais nós participamos de 9 agora no mundial de Moscou e a tendência para o Rio é difícil você prever daqui 4 ou 3 anos e meio mas são 12 finais com medalhas a gente pretende fazer pelo menos 1 ou 2 medalhas já em 2016 com 12 a 15 finais então essa é aquela projeção que você tinha até pedido e esqueci de responder mas são fases também a gente tem tido nesses anos aqui só falhamos em Londres agora nas Olimpíadas mais recentes agradeço aos queios expositores os parlamentares também que participaram da nossa audiência pública e fizeram também algumas perguntas e participaram profundamente do debate queria perguntar aos senhores se tem mais alguma coisa que queiram falar alguma coisa acrescentar fazer as considerações finais para que a gente possa encerrar a audiência pública fique à vontade bom eu gostaria de agradecer aos nobres deputados por essa esse apoio essa discussão essas que eu acho que vem fomentar o esporte nacional nós estamos num momento crucial para o esporte brasileiro são os dois maiores eventos do mundo que vão ser realizados no Brasil próximo e eu espero que a gente possa deixar um legado para a sociedade para os atletas de todas as modalidades e que a gente possa realmente ter um êxito na nossa participação e crescer e eu espero que o atletismo possa crescer estou falando agora propriamente do atletismo e a nossa contribuição vai ser esforço e trabalho para que a gente possa desenvolver realmente o atletismo em 2016 muito obrigado a todos obrigado pela oportunidade de estar explicando aqui os projetos da confederação Bom, eu também gostaria de agradecer a oportunidade de poder falar um pouco do judô e dizer que é o seguinte o investimento o esporte só vai ter resultado se houver investimento constante e esse investimento constante ele passa por políticas próprias ou políticas efetivas do governo governamentais e a gente tem caminhado de forma concreta para que essas políticas sejam bem efetivas muito obrigado agradeço aos expositores que atenderam com presteza o convite desta comissão pelos esclarecimentos aqui prestados que serão de grande importância para as atividades desta comissão agradeço a presença dos senhores deputados deputados e dos demais presentes que contribuíram para o êxito desta reunião convido a todos para nossa reunião ordinária deliberativa amanhã quarta-feira às 14h no plenário 5 seguida da audiência pública que debaterá o desempenho do Brasil no que diz respeito ao receptivo e atendimento aos turistas durante a Copa das Confederações com a presença do nosso presidente Daím Bratul Flavudino está encerrada a presente reunião e audiência pública e audiência pública